Rapaziada, vídeo um pouquinho mais rápido para a gente conferir o que o Thiago Leifert falou sobre o Vinícius Júnior. Vai ser um vídeo um pouco curto, mas é um cara que eu gosto muito dos comentários e eu quero conferir tudo o que o Thiago Leifert falou sobre essa partidaça do Vinícius Júnior. Como eu falei, eu gosto muito dos comentários do Thiago, ele é um cara que procura ser bastante coerente com os seus comentários e dificilmente ele fica mudando de opinião. Então, a gente vai ver o que ele falou, rapaziada. Deixa o teu like, compartilha e também se inscreve aqui no nosso canal. Vamos conferir o que o Thiago Leifert falou sobre o Vinícius Júnior. O Vinícius entrou na cabeça dos caras assim e jogou demais ontem. Ele incendiou o segundo tempo e o gol que ele faz, aquele gol de arrancada, que ele pega a bola lá na defesa. Falei, cara, o que deram para eles tomarem no intervalo? Porque eu achei que o Vinícius já está cansado já por ali. Ele arranca lá de trás em altíssima velocidade, ninguém para ele com falta, morrendo de medo e ele vai olhando para o meio do tipo, vem alguém, né? Mbappé, cadê você? Ele olha várias vezes para o meio. Mbappé, cara, não vem, corta para dentro. Ele está forte, né? O Vinícius ganhou muita massa muscular na Europa e esse treinamento do Real Madrid, ele está forte. E eu não tenho a menor dúvida, ontem não vale para a bola de ouro, mas ele vai ganhar. A imprensa espanhola já está dizendo que ele já sabe até que ele ganhou e ele tem que ganhar, ele é o melhor jogador hoje. A performance do Vinícius ontem é uma performance que, como disse o Antelote, vai ajudar ela a ganhar a próxima bola de ouro, não é para essa, porque a votação já foi. Mas ele jogou um absurdo e foi muito constrangedor o que ele fez com a defesa do Dortmund. Ele tirou a defesa do Dortmund para nada, os caras estavam cagando de medo dele, os zagueiros recuavam, ninguém queria ir. Teve um lance que foi com o Emren, acho que foi com o Kahn. Ele dá uma caneta no Kahn e o Kahn, em vez de dar uma bordoada nele, que era o que o lateral da Costa Rica faria aqui na Copa América, o Kahn olha para o companheiro e aponta do tipo, vai lá você, ninguém vai nele cagando de medo do Vinícius. O Vinícius encorna a cabeça dos caras assim e jogou demais ontem. Ele incendiou o segundo tempo e o gol que ele faz, aquele gol de arrancada, que ele pega a bola na defesa, e arranca lá de trás em altíssima velocidade, ninguém para ele com falta, morrendo de medo, e ele vai olhando para o meio do tipo, vem alguém, né? É, mano, foi absurdo esse gol. Ontem, pô, 2x0 para o Borussia Dortmund, eu cheguei a achar que o Real Madrid ia perder. Eu não estava com aquela sensação... Hoje não, hoje sim! Eu achava que era hoje sim, eu não estava com aquela sensação da final da Champions, que o Dortmund teve várias oportunidades no primeiro tempo, não matou o jogo. Cara, eu quando vi que estava 2x0, particularmente pensei, cara, o Borussia está bem no jogo, só que o Real Madrid é aquele negócio, se fizer um golzinho já era, mano. E não aconteceu diferente, foi a mesma coisa. O Real Madrid sempre busca o jogo, é muito difícil perder. Matou o jogo e eu falei, cara, vai ter um gol de cabeça aleatório e o Madrid vai ser campeão. Ontem eu achei que era o dia, achei que ia acontecer. Cara, mas as noites são longas, os 90 minutos são longos lá mesmo. E a performance do Vinicius ontem é uma performance que, como disse o Antelote, vai ajudá-lo a ganhar a próxima bola de ouro, não é para essa que a votação já foi, mas ele jogou um absurdo e foi muito constrangedor o que ele fez com a defesa do Dortmund. E eu não tenho a menor dúvida, ontem não vale para a bola de ouro, mas ele vai ganhar. A imprensa espanhola já está dizendo que ele já sabe até que ele ganhou. E ele tem que ganhar, ele é o melhor jogador hoje. Na seleção, a gente tem que... Você pode discutir se a performance dele na seleção, qual é o peso que isso tem em relação ao clube. E se a gente for fazer uma conta matemática, então, não só levando em consideração o peso da camisa, mas a matemática, ele jogou muito mais jogos no Real Madrid do que na seleção brasileira, certo? Em quantidade de jogos. Sempre assim. Então ele tem mais notas 10 do que notas 6, para a gente fazer a média dele, para determinar se ele é ou não bola de ouro. Ele é, ele tem que ganhar na segunda-feira. E a performance do Vinicius ontem é uma performance que, como disse o Antelote, vai ajudá-lo a ganhar a próxima bola de ouro, não é para essa que a votação já foi, mas ele jogou um absurdo. Rapaziada, recentemente teve uma treta entre o Thiago Leifert e o Vini Júnior, eu até quero deixar aqui, né? E vamos lá. E a opinião do Vini sobre mim é que eu, eu, Thiago, quero apenas colocar o Brasil contra o Vinicius e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele. Cara, eu acho que o Vinicius errou o alvo, assim, muito. Se eu quisesse realmente que essa live fosse assistida por milhões de pessoas, era muito fácil, era só falar... Que nojo da seleção. Tem que mandar embora esses pipoqueiros que não se querem. Mas, pô, cara, essa de achar que eu estou contra a seleção e que a gente joga as pessoas contra os jogadores da seleção, assim, é um negócio muito, muito fora da realidade. Muito mesmo. Esse corte nunca vai chegar no Vinicius, né? Os cortes que eu peço que ele seja a melhor do mundo lá na bola de ouro também não vão chegar. Os cortes que a gente passou defendendo ele horas e horas e horas também não vão chegar. Mas, se chegar, eu acho que você é o melhor do mundo e eu acho que você merece a bola de ouro esse ano. Mas eu também acho que, pela seleção, a gente vai precisar de mais, meu. Depois que você tomou o amarelo lá e foi suspenso, as críticas de ontem, até a do Globosport.com, fui ver a do Rizek, a do Rizek é que você, que a seleção precisa potencializar o seu talento. A imprensa inteira está a seu favor, Vini. Todo mundo te ama, meu. Todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. E qualquer outro jogador no seu lugar, se fosse o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Neymar, Ronaldo Fenômeno, Romário. Se o cara tivesse tomado um amarelo com cinco minutos de jogo contra a Colômbia e tivesse suspenso do mata-mata, as críticas de ontem teriam sido, assim, muito, muito, muito violentas com vocês. Muito com você. Então, eu não entendi isso aqui, totalmente fora de propósito. E eu fui na bola, tá? E não retiro o que eu disse. Eu tenho total certeza do que eu falei e acho, inclusive, que se doeu, é porque é verdade. É, rapaziada, essa treta aí entre o Vini Júnior e o Thiago Leifert ocorreu um tempinho. E vocês sabem, vocês sabem que o Vini não gostou dos comentários do Thiago, por mais que o Thiago falou de forma sincera. Ele falou que realmente na seleção o Vini pode render mais e ele pode. O Vini sabe que pode. No Real Madrid ele joga muito e na seleção não joga nada. E isso talvez não seja só culpa do Vini, talvez seja culpa do esquema tático. Mas, enfim, é, rapaziada, o Thiago Leifert é sempre muito coerente com os seus comentários. Por isso que eu gosto muito de trazer para vocês. E não foi diferente hoje. Ele falou que realmente o Vini merece a bola de ouro e realmente merece, cara. Para mim, já ganhou. Não tem outro jogador, não tem outra escolha. A gente sabe que esse jogo não conta, mas a temporada passada do Vini foi extraordinária. Foi muito melhor do que a de todos os jogadores que estão aí competindo com ele. Então, ele tem que ganhar e deu, rapaziada. É isso daí.